Oi meus amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem torta de sardinha como vocês viram aí no meu canal já tem o escabreche de sardinha então eu estou aproveitando e fazendo a torta também para isso nós vamos precisar 3 tomate picado 2 cebolas picadas 2 latinhas de ervilha 2 latinhas de milho verde 2 copos e meio americano de farinha de trigo 1 copo e meio de maisena americano lembrando sempre que o meu copo é sempre americano aqui eu tenho 8 sardinhas que eu faço então eu aproveito e já uso bastante mas eu acho que umas 3 latinhas se vocês forem comprar para fazer essa torta está de bom tamanho 1 copo de óleo e 3 copos americano de leite 2 colherzinhas de café de sal eu vou pegar 1 colherzinha de sal colocando aqui no meu tomate vou misturar a cebola a ervilha e o milho eu vou vir com a minha sardinha ela está inteira eu vou jogar assim mesmo e na hora que eu estiver misturando ela ela vai começar a desfazer eu vou dar uma leve misturada picada assim, grosseiramente que eu quero os pedaços também vocês podem ver que a sardinha aqui ela tem uns pedaços mas ela está em pedaços pequenos como essa minha bacia é pequena eu vou mudar de bacia para a massa nós vamos precisar de 4 ovos eu já tirei a pelinha dele que eu gosto sempre de tirar a pelinha do ovo nós vamos colocar no liquidificador os 4 ovos 1 copo americano de óleo 3 copos americanos de leite essa receita é super rápida gente 1 colherzinha de café de sal o que nós vamos fazer? primeiro eu bato isso aqui por um minutinho só gente já está bom aí eu venho com os 2 copos e meio de farinha de trigo e 1 copo e meio de maisena agora eu bato por um minutinho eu bato até misturar só gente depois que eu misturei bati aqui só para dar aquela misturadinha eu venho com uma colher de sopa de pó royal eu sempre uso a tampinha do pó royal para medir uma tampinha ou uma colher de sopa aí aqui eu só dou uma batidinha também só para misturar aí eu pego essa minha massa e coloco nessa minha mistura aqui né que eu fiz aqui da sardinha e despejo aqui tem gente que gosta de fazer camadas uma camada desse modo e depois vem com a sardinha eu já gosto de misturar tudo que aí fica por completo todo mundo pega o recheio e tudo aí eu despejo aqui e misturo ela aqui eu tenho uma forma untada e envarinhada aí eu pego essa minha mistura né eu misturei tudo e jogo aqui dentro agora eu vou pegar a minha forma vou levar no meu forno pré-aquecido a 180 graus por 40 gente forno lembrando sempre que forno cada um conhece o seu né o meu vai de 45 a 50 minutos a minha torta está pronta agora eu vou esperar ela esfriar para depois eu cortar e assim ficou a minha torta metade dela já foi é uma delícia gente façam aí que vocês vão gostar não se esqueça de dar um joinha gente que isso me ajuda bastante tá se inscreve no meu canal quem ainda não é inscrito fica com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto